Muito, 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 muito... E aí? E aí? A polinha sabe? E aí? 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 Que isso? Gente, segura! Puxa, é algo! Se passa, se convive! E o primeiro é que é o mesmo que é a parte do campo? É, sim, tá muito grande, sim. Sim, sim, sim. É uma montanha dentro, ela rota, assim o nosso vai cantar. Isso é bom. Mamãe? Mamãe? Jajaja! Não, tá no? Puxa, cusa? Cusa de filho? ...de chichán e... ...o chico ajudado. É muito mais fácil, claro. A gente vai aqui. Bom, depende de de onde vai o chico. Depende do que vai, porque... Tiene su comida e qual é o sabor... Pode ser assim, vamos lá! Isso é o que nós somos... Nós estamos aqui... Que é a porta. Nós somos nós somos amigos de onde estes tem este pecado. O pecado, o que sejam... Comidas de que se tem este pecado aqui, Que as pessoas vivam... Que se esqueça, Que nesse lugar o que ele se acaba. O que ele se acaba, Todo ele se acaba... O que ele é rio! O que ele é mar... E aí, aí, mais, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho que ter uma trilha, não vai em nada. Mas, por isso, eu tenho que ter um lugar. Ui, esse é o trabalho. Vai lá! Vai, vai! É sério! 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 É isso! É sério! A coisa mais rara... A coisa mais rara é que eu toño no esienie que eu estou usando. É sério! E... É sério! A incentives nunca a desse euro do interço T knownissei que não teve autocon paths Tá há ali, vamos a criar o neve. Ah, não, 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 é só um troço, não, 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 não. Ah, não, não. Ah, não, 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 não. E depois? Eu vou te recomendar para um dia antes de casar. Nós somos o Leo. Acá, por que os madres de todos... Todos os madres, né? E aí? 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 Vem. E aí? Mas tu já queres, você vai fazer tudo com a parada? E aí? E aí? Não, vai sujar a cabeça, vai fazer culpa. Onde há? Nao? 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 Pronto? Nao? 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 Nao?